Simone, as pessoas que estão vendo a gente agora, muitas vezes veem o resultado de alguém que esteve acima do peso, passei de 100 quilos, a Simone também estava acima do peso, e hoje veem a gente pela rede social e nos vê como, às vezes, eu escutei isso ontem de uma pessoa, como um super-humano, não somos super-humanos, somos seres absolutamente normais, comuns, como quaisquer outras pessoas, com os mesmos dramas, com as mesmas dificuldades, talvez a única coisa que diferencie o nosso trabalho aqui seja a disciplina com que a gente faz as coisas, e conhecimento, naturalmente, né? E para a gente desvendar um pouco essa questão do super-humano, eu quero que você entre com a gente em três quadros que nós temos aqui, e o primeiro quadro é Aqui eu quase pirei. O momento da sua vida que foi um momento difícil, que foi um momento em que você se sentiu vulnerável, e que essa mudança de vida que a gente tem hoje, que a gente traz para as pessoas, se tornou efetivamente uma virada de chave para a gente. E é para a gente mostrar também que a gente não é perfeito. É um pouquinho da história, né? Da minha história que eu conto para o pessoal, quando eu vi muitas pessoas da nossa família passar por problemas sérios, problemas muito graves de saúde. E quando a gente começa a analisar, eu e no caso a minha família, todos têm uma predisposição a algum tipo de doença. Então, a gente sempre tem um gene que a gente carrega com a gente, relacionado a algo futuro que a gente possa vir a ter. E no meu caso, são problemas cardíacos, né? Então, minha avó faleceu por isso, meu tio teve que fazer ponto safena por causa disso, meu pai morreu de pressão alta também, por causa de hipertensão, e isso já vinha ali martelando na minha cabeça, né? Daqui a pouco, câncer, né? Então, três familiares em sequência, cada um em um ano, teve câncer e eu participei de todo esse processo com eles, de levar ao hospital, de fazer o processo de quimioterapia, de radioterapia, vi essas pessoas debilitadas, pessoas que eu gosto muito, e tudo isso começou a me afetar, né? Eu comecei a pensar, gente, se eu não fizer algo por mim, pela minha família, eu posso ser a próxima? Exatamente, esse é o ponto. Então, isso me estartou, me abriu os olhos de uma forma de que eu pensei, é o momento definitivo de mudar. Eu preciso esquecer mesmo as coisas que ficaram pra trás, hábitos que eu tinha, gostava de assistir TV, gostava. Gostava de comer fora do horário, gostava. Gostava de fazer algo diferente ali, não fazer uma atividade física, optar por ficar no sofá, gostava. Mas não é assim que eu vou viver, e não é assim que eu vou fazer com que os meus filhos sigam o meu exemplo, né? Então, foi a partir daí que eu decidi realmente mudar definitivamente, porque antes era aquele efeito sanfona que a gente costuma falar. Engorda, emagrece, engorda, faz uma dieta ali, emagrece um pouquinho e volta tudo. Não. Se você não alinhar, gente, atividade física e boa alimentação, você não vai ter resultado. E sono? E sono? Não vai ter resultado. E claro, sono é uma consequência. Eu falo porque eu sonho dormiu. É, só que eu digo assim, se você fizer atividade física, você cansa teu corpo. Você vai cansar teu corpo e você vai dormir. Não tem como escapar disso. E se você comer certinho, não comer antes de dormir, duas horas antes de dormir, você vai ter sono. Então, uma coisa é uma consequência da outra, né? Mas é importante também. Então, é isso, Júlio, sabe? Que me estartou muito, assim, lá do fundo do coração mesmo. A questão de você cuidar da tua saúde hoje, pra que você não seja depois também um problema pros teus filhos. Imaginou você ter alguma doença que você precise depois incomodar a vida deles também? Então, eu quero ser, ter uma longevidade boa, saudável e cada dia ser melhor. E não ser escravo de doença, né? Às vezes a gente fala de passado com um certo saudosismo, como se fôssemos conectados a esse passado de maneira inseparável. Por exemplo, eu nasci e me criei tomando chimarrão. Gente, chimarrão é uma delícia, é maravilhoso. Mas me dá uma danada de uma gastrite. E eu passei anos tomando chimarrão com gastrite, dizendo, eu não posso porque é a minha cultura. Cara, cuidado com esse tipo de coisa. Você não nasceu grudado em chimarrão, café, açúcar, leite. Você não nasceu, você não tem que andar com pão debaixo do braço. Às vezes a gente realmente precisa grudar. Quadro número dois. É um quadro que a gente tira o chapéu pra alguém importante da nossa vida. Que você hoje fosse tirar o chapéu pra alguém que foi um ponto de virada pra você. Pra quem você tiraria o chapéu? Eu digo assim, Júlio, as pessoas gostam de seguir algumas pessoas, de ver algumas pessoas como exemplo na sua vida, né? E eu sempre fui, quando começou a questão de rede social, há um tempo atrás, a gente fala de internet, Instagram e tudo, mas é novo, é novo, é uma tecnologia nova. E eu fui meio resistente a começar a entrar ali, porque eu não acreditava muito, eu sou muito... Digo, às vezes, em alguns aspectos, São Tomé, né? Eu acredito vendo. Mas quando eu comecei a seguir uma pessoa nas redes sociais, no Instagram principalmente, essa pessoa começou a me dar muitos exemplos de vida e eu comecei a observar isso lá e realmente pensar, poxa, é verdade, eu posso, eu posso mudar, eu não preciso ser do jeito que eu sou pra sempre. E essa pessoa que me abriu muitos olhos e que eu admiro muito é a Karina Peloi. Não sei se você conhece. Ah, demais, dá conta. Então, ela está sempre em redes sociais, mas, então, assim, é uma figura hoje que me motiva muito, que é um exemplo pra mim e que o que ela reproduz, eu tento reproduzir pros meus seguidores também. Maravilha! Super Karina Peloi, Wendel Carvalho, recebam esse abraço querido aqui, deste apresentador, dessa pessoa maravilhosa, que eu acompanhei esse processo e, realmente, ela gosta muito de ser, viu? Pensa na mulher que gosta de ser. Quadro número 3. E só complementando, a minha vontade de cursar nutrição, ela já existia, mas ela foi totalmente intensificada com o exemplo da Karina. Assim foi pra mim o doutor Murilo Pereira. Professor Murilo Pereira, você mudou a minha vida. Eu já tinha essa vontade, essa intenção de ir pra essa linha nutricional, mas quando eu fiz o curso de modulação intestinal dele, foi tiro na cabeça, foi tiro de misericórdia. Aí já era, e foi mesmo. Então, assim, pessoal, pra vocês que estão em redes sociais, que estão curtindo Instagram direto, comecem a seguir pessoas que te tragam valores, pessoas que possam te trazer exemplos e que você possa aplicar isso na tua vida, né? Não digo, claro, pra você ficar só com pessoas assim, claro, às vezes tem uma risadinha ou outra, mas você faz parte das suas escolhas. Então, você é o responsável pelas pessoas que você segue, as pessoas que você vê, o conteúdo que você está vendo. Então, hoje nós estamos aqui trazendo um conteúdo de extremo valor pra vocês, o qual pode, sim, mudar a sua vida daqui pra frente, assim como mudou a minha lá naquele momento. Show de bola! Dá pra ver emoção na sua cara, dá pra ver emoção, você transpira isso, isso é muito legal. Terceiro quadro, essa é pra pensar. Imagine que você está hoje, lá no final da sua vida, você não está no final da vida, porque você é uma mocinha, mas imagine que você faça um lance lá para o futuro e você quer deixar um recado, uma mensagem pras pessoas que estão começando a sua transformação, a sua vida agora. Que conselho você daria? Que mensagem você deixaria para essas pessoas? O que elas deveriam fazer? Se atentar? Abrir os olhos rápido? Que mensagem você deixa para as pessoas? Ah, eu tenho várias. Mas eu acho assim, não tenha medo de mudar. Não tenha medo de aprender as coisas novas. O medo, ele é bom, ele limita a gente de várias coisas, de você não exceder alguns limites, mas ele te priva de muitas coisas. E eu sou uma pessoa que sempre mudo, sempre gosto de coisas novas, aprender coisas novas. Então, essa mudança, ela tem que ser constante. A gente vive num mundo em que você tem que mudar direto. Se você estagnar, você não vive. E daqui 40 anos, que é pelo menos até onde eu quero chegar, mais 40 anos, muita coisa vai mudar. E com certeza, eu não vou ficar parada e não vou ser a mesma Simone de hoje. Eu vou ser uma Simone muito melhor. Porque eu vou me adaptar a todas as mudanças que acontecerem. Então, essa é uma frase que eu quero deixar para o pessoal. E outra é, você é responsável por todas as suas escolhas. então faça a cada dia que passa a melhor escolha possível. Porque é só você que tem essa capacidade de você mudar a sua vida e olha que você pode mudar a vida de outras pessoas também com as suas escolhas. Então, faça boas escolhas. Chega de vitimismo, chega de botar a culpa nos outros, meu pai, minha mãe, meu tio, minha avó, meu passado, minha experiência, blá, 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 blá. Foi, cara, acabou, tchau. A gasolina que trouxe teu carro até aqui não existe mais. Quer andar mais? Bota a gasolina nova. Isso é lindo. Essas pessoas me entendem. Isso é lindo.